Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje você está no Doutro Mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e temos um unboxing diferente aqui no canal, porque é um ventilador, eu percebi que está ficando quente e no verão nada melhor do que um ar-condicionado ou um ventilador, então por que não fazemos um unboxing de um ventilador moderno, um ventilador interessante que eu achei na Amazon, link de onde eu comprei está aqui na descrição é o Mallory, ele tem controle remoto, é o modelo TS40 Total Control, é um ventilador de mesa 40cm então é da marca Mallory e ele é bem interessante, ele tem este controle remoto, a praticidade de controlar tudo na palma da mão então você pode deixar o vento no mínimo, no médio, no máximo, pode desligar, ligar, tem o timer e tem o oscilar nada melhor do que você estar na sua cama, deitadinho, sentindo a brisa e podendo controlar direto da cama o ventilador ou o ar-condicionado, não é mesmo? então aqui está, a compra foi feita na Amazon, ele tem super eficiência energética, economiza na energia, mas não na potência 116 watts de potência, o vento mais forte do Brasil na categoria, ó, isso eu não sabia, interessante máxima vazão, mínimo ruído, mais vento com o máximo de silêncio, S de 6 pás, vento mais preciso inclinação vertical regulável, vento na direção que você quiser então aqui tem também os testes que eles fizeram de eficiência então, o mais eficiente, com o vento mais forte do Brasil na categoria indústria brasileira, garantia de um ano e todos os dados da Mallory então vamos agora fazer o unboxing e abrir este ventilador que eu acho que vai ser o melhor ventilador que eu já tive na vida ah, outra coisa interessante, ele tem painel touch, tá galera? então além de ser moderno por ter o controle, ele também tem painel touch que a gente vai testar agora nesse vídeo, então prepare-se, porque nós vamos abrir o novo ventilador Mallory desligamento automático, timer programável de até 7 horas então vamos lá, vamos abrir essa caixa, bora! então galera, vamos lá, vamos abrir aqui a caixa que chegou hoje, eu comprei na Amazon galera, chegou em um dia e meio eu comprei de madrugada, passou um dia, no outro dia chegou foi uma loucura eu nem esperava que ele chegasse, até achei que era outra compra, né? então tá aqui galera, ó ele vem obviamente desmontado mas imagino eu que não vai ser difícil de montar então eu vou tirando as coisas e mostrando pra vocês, tá? aqui tem alguma coisa? ah, peraí, tem um manualzinho aqui se você tá procurando um ventilador pra ir a esse verão eu acredito que esse aqui é um dos melhores inclusive a gente vai testar o ventilador de... aquele mais alto, como é que se chama? eu esqueci, de coluna não chega sem torreio de coluna esse aqui do lado, a gente vai testar em breve comprei, tô esperando chegar também acho que deve chegar em alguns dias então aqui vem um manualzinho, barra coisa ele é laranja, tem outras cores também o link da descrição aí você pode escolher a cor aqui vem tudo, ó, o controle tá aqui, tá tudo aqui já vou abrir pra mostrar pra vocês as passam cinza, é bem bonito, bem estiloso bem moderno, até o design dele é moderno aqui vem a parte do chão vamos abrir aqui vem a base, ó Mallory aí a base de plástico a base é algo mais simples, parece vamos ver aqui e aqui tá o restante, não tem mais nada dentro da caixa vou abrir aqui aqui tem o motor e a parte de cima nossa, parece muito moderno ó, smart não sei o que vamos ter que testar o que que é isso não sei exatamente o que que é isso vamos ter que testar pra descobrir aqui ele já é em outra tonalidade é um ventilador muito bonito e aqui vem o painel touch aí tem o oscilar a potência aí tem o... se você quer que... isso aqui eu achei muito legal mais legal até do que o controle talvez é o fato de você poder programar ele pra desligar, né? que às vezes a gente quer dormir e sabe que vai sentir frio durante a noite alguma coisa assim dependendo da região que você mora e aí você pode programar ele pra desligar depois de um tempo ah, peraí, tem que passar a tomada por aqui primeiro e aí encaixa assim, ó a parte da frente primeiro puxa o fio aqui bem puxado e já vai pronto, tá encaixado aqui tá a parte da frente muito bonita muito bem feito e é um ventilador barato, galera eu achei que seria um ventilador caro pelos recursos mas não, ele tem um preço muito bom ó, é só colocar ali e puxar pronto terminamos essa etapa controle simples, porém eficaz desliga tem o timer tem essa função oscilar aqui mínimo, máximo não, mínimo, médio e máximo então é um controle bem simples mas tá aí aqui veio uma chavinha ah, veio a pilha também vamos colocar então a base de trás aqui tem esse quadro, esse retângulo aqui você só coloca aqui você coloca a hélice aqui primeiro você coloca essa aqui a lisa, a roela lisa agora vamos ver em seguida coloque a roela lisa uma roela dentada e mais uma roela lisa vai agora dentada agora lisa de novo coloca a roela quadrada ali uma dica, se você não tiver conseguindo apertar aquela roela quadrada ali usa uma caneta ou alguma coisa pra segurar ela e apertar e daí ela fica porque eu tava tentando assim apertar direto aqui porque a gravidade não tava indo então é só você botar a caneta e ficar segurando e vai, pronto ó, tá bem firme bem apertado agora vamos fechar aqui vamos ver se tá tudo certo tudo certo agora vamos fechar aqui e vamos usar o novo ventilador com controle meu primeiro ventilador com controle gente nunca vi um ventilador com controle ainda mais esses normais de torre que eu já tinha visto mas desses aqui normais eu nunca tinha visto vamos lá galera vamos ligar vou fazer primeiro por aqui pra gente ver ó nossa que legal ó você clica uma vez ele vai pro mais fraco mais forte médio né no caso muito forte e aí aqui aqui desliga aqui vamos ver se aqui de oscilar ah o oscilar é só entendi mas é interessante porque não precisa ficar mexendo aqui o clique nada é só você quer que oscilar clicou de novo ó onde você clicou ó olha que legal é tudo aqui é tudo no touch ou no controle ó tá indo pra vocês agora ó cliquei parou e aqui tem o timer uma hora duas horas quatro três horas e quatro horas e sete horas seis sete horas é e sete horas então vamos lá pela primeira vez na minha vida vou ligar o ventilador com o controle um dois três e aqui o mínimo aqui o médio e o forte o forte é muito forte é tipo um furacão tá virei pra cá pra não pegar vento em vocês então assim ó mínimo médio e forte e desliga aqui logo na primeira vez eu fiquei apertando aqui e não ia não ia por quê? porque aqui é só o botão de desligar pra ligar ele no mínimo médio e forte e aqui tem o timer também ó você clica aqui ó de novo que eu tava clicando no desligar ó aqui ó o timer ó tá vendo e aí tudo que você faz aqui ele mostra ali ó timer de uma hora timer de duas horas três horas quatro horas cinco horas e seis horas sete horas aí pronto desliguei o timer e aqui tem o botão de oscilar que você pode clicar e ó ele fica parando e voltando ó ó vou parar parei ó liguei e desliguei tudo com controle e agora vou desligar ele ó pronto então controle bem pequenininho clean bem bacana gostei então meus amigos esse aqui foi o unboxing completo e ligando pela primeira vez o TS40 Total Control da Mallory tá então aqui ele tem controle achei incrível esse controle bem clean bem simples bem fácil de mexer então você consegue fazer tudo tudo pelo controle não tem nenhuma função que você não consiga ó cliquei aqui já ligou porque aqui é touch tá galera isso aqui esse painel aqui ele é touch tá você não tem um botão você só ó só encostei ó já ligou ó vou desligar pronto desliguei então assim ó muito legal muito bom o link de onde eu comprei diretamente da Amazon tá aqui embaixo o mesmo link que eu usei pra comprar você pode comprar parcelado chega muito rápido o envio é gratuito pra maior parte dos lugares então aproveita aí vai no link aqui tá a caixa realmente acho que é o melhor ventilador que eu já tive até o momento gostei bastante é isso galera um forte abraço espero que você tenha gostado eu sou o Edu e você está no Doutro Mundo se inscreva se você gostou desse vídeo pra não perder os nossos outros testes e unboxing beleza tchau galera valeu fui e a gente se vê aqui amanhã tchau